Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Área de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e outra questão muito importante, que é uma área que eu já trabalho há muito tempo, há muitos anos, é sobre os cardiopatas, populações especiais, enfim, você tem um aluno, um cliente aí, um idoso, uma senhora, um senhor, pode até ser de idade mais avançada, processo de sarcopenia, perda de massa muscular, será que o treinamento de força, por exemplo, leg press, seria interessante para essa população, e na parte hemodinâmica, pressão arterial, será que esse cardiopata, que tem insuficiência cardíaca, esse hipertenso, o que vale mais a pena é ele treinar, então no caso aqui do vídeo, sobre o leg press, então você tem lá no trabalho de força, esse seu cliente já passou por um período inicial, material, fortalecimento muscular, onde nós usamos as tornozeleiras ou caneleiras, depois ele vai para os equipamentos, você ensina a técnica do movimento, em que momento ele deve expirar e inspirar, tudo isso facilita aí a técnica do movimento, diminui a sobrecarga do coração, se ele sabe em que momento ele deve soltar o ar e expirar, e geralmente a recomendação é você soltar o ar, expirar, sempre na fase concêntrica do movimento, ou seja, no exemplo do leg press, quando você estender os dois joelhos, vencendo a resistência, essa é a fase concêntrica do movimento, no caso do leg press, então nesse momento que seu cliente deve expirar, deve soltar o ar, no momento que ele estiver vencendo a resistência, e olha que interessante, ele pode fazer o leg press? Sim, ele pode e deve com a orientação de profissional de educação física, vai progredindo as cargas, números de séries, repetições, a prescrição, a periodização semanal, mensal, e no caso aí da comparação do leg press tradicional e o leg 45, onde o seu cliente vai ficar inclinado, onde a sobrecarga do coração será maior, todas as vezes que seu cliente, principalmente cardiopatas e hipertensos, populações especiais estiverem no leg 45, o retorno de sangue, o retorno venoso para o coração, essa oferta de sangue para o coração é maior, porque ele está no leg 45, ele está inclinado, então boa parte do sangue das pernas volta para a região central, para o coração, então principalmente uma pessoa que já tem uma fração de ejeção menor, uma potência do coração menor, se ficar no leg 45, não é que é proibido, mas a sobrecarga do seu coração será muito maior, claro que vão existir diferenças na biomecânica, nos grupos musculares, comparando o leg tradicional com o leg 45, mas o vídeo aqui para comentar a parte hemodinâmica, no caso pressão arterial, então para a mesma carga que seu cliente estiver treinando no leg press, quando ele estiver na posição inclinada, no leg 45, já que o retorno venoso é maior, a sobrecarga para o coração também será maior, então o que acontece? A pressão arterial será maior no leg 45 comparado com o leg tradicional, para a mesma carga, sempre as comparações na musculação, nos equipamentos, sempre tem que ser, por exemplo, na mesma carga absoluta, então se você colocar lá, por exemplo, 40 quilos no leg press tradicional, e o leg 45 também, a mesma carga, sempre esse retorno venoso será maior pela posição do corpo, e na mesma situação, na mesma carga, pela posição do corpo, a pressão arterial do seu cliente vai subir muito mais, mas se ele tiver insuficiência cardíaca congestiva, que é aquele coração já mais fraco, debilitado, aquele coração grande, dilatado, com pouca potência, pouca força, pouco inotropismo, o que acontece? Essa força inotrópica dele é menor, é mais baixa, se você dá muito sangue, entre aspas, de uma vez para esse coração, vai sufocar o seu cliente, ele vai ter um desconforto, então não é que é proibido, mas depende da insuficiência cardíaca desse seu cliente, evite o leg 45, não é proibido, mas sabendo que a sobrecarga para o coração dele será muito maior nessa posição, então se possível, faça outros equivalentes, ou mesmo o leg tradicional, evitando essa posição inclinada, e aos poucos vai fazendo alguns testes, mas se por enquanto ele sentir um desconforto, evite o leg 45, apesar das diferenças nos grupos musculares, na solicitação, o outro leg tradicional, o leg press tradicional, vai ser muito benéfico, para fortalecer membros inferiores, quadríceps dessas pessoas, desses clientes, que é de fundamental importância, os idosos, os cardiopatas, enfim, as pessoas, de uma maneira geral, precisam, para não perder independência, não perder autonomia, sempre fortalecer muito as pernas, então, claro, tronco e membros superiores, é muito importante, mas procure sempre também priorizar, dar uma atenção boa, maior, para o fortalecimento de membros inferiores, dos seus clientes, certamente, com as quadríceps, coxa e pernas mais fortes, mais fortalecidas, certamente, ele vai ter uma autonomia, uma independência em casa, e se precisar sair de casa, também muito maior, tudo bem? Então, foram algumas dicas, algumas informações importantes, aí, se o cardiopata, se o idoso, pode treinar o leg 45, ou deve fazer o leg tradicional, se você curtiu esse vídeo, clique no curtir, e se inscreva aqui no canal, ARA de Treino, para quê? Para você estar sempre recebendo novidades, aí, sobre treinamento, saúde, alimentação, condicionamento físico, emagrecimento, hipertrofia muscular, e muito mais, mais uma vez, muito obrigado, meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, e até o próximo vídeo.